O Cueca Arrepentista No momento do nosso desafio O pedido foi feito para os seis E é por isso que eu digo pra vocês Do talento que eu tenho me confio Dentre todos eu me diferencio Nem os dedos da mão serão iguais Cada um de vocês se sente mais Meu talento poético aqui se vinga Se há que são cinco ases e um coringa O coringa sou eu que canto mais Do meu lado direito esse rapaz Só quer ser campeão nessa jogada Na esquerda tem outro camarada Que pra ser batutense é incapaz Só se expressa dizendo eu canto mais E tudo isso é querendo aparecer Seu valor não cresceu nem vai crescer E este grupo vai dar-lhe um pontapé Você pensa que é o que não é Que quem é não demonstra querer ser Ser poeta não é pensar de ser Pois quem pensa que é Finda não sendo Diz que sabe de tudo não sabendo Que quem sabe não gosta de dizer E quem diz é costume não saber Que o sabido sabendo se aquieta Mas o erro maldito do pateta É querer um lugar que não lhe cabe Diz que é um pensa que sabe Mas não sabe o dever ideal de ser poeta Nesse grupo só eu não sou pateta Sou charmoso, simpático e educado Sou correto, fiel no predicado Toda frase que eu digo sai completa Sou do time o seu principal atleta No lugar onde estou sou o primeiro Do meu lado estou vendo o sanfoneiro Que é metida bonita e importante Mas se humilha me vendo a cada instante Dominando o Nordeste brasileiro Esse besta parece um desordeiro Só me aponta dizendo que eu não sou Não sabendo que o grupo lhe apoiou Pô lhe ver sujo, triste e sem dinheiro Hoje vive a cantar pro mundo inteiro Gravou diz que faz show com quem lhe ensina Seu retrato se encontra em cada esquina Onde chega com o grupo faz a festa Mas se for separar o que não presta Você sai do batu da Nordeste Zé Maria pra mim é gente fina O Tião simpatia é gente boa Rosa Mato também ótima pessoa Tony Abreu quando canta me fascina Jonathan dá um show na concertina Cada um disse tudo o que já fez Mas agora chegou a minha vez Essa briga cantada me azucrina Nesse grupo batuta nordestina Eu sou muito melhor do que vocês Todo artista chegando aqui tem vez Nossa meta é mostrar arte e talento Nós não temos nenhum constrangimento Raiva, medo, maldade ou acanheis Não importa quem fez ou quem não fez Faz assim quem no verso se confia O que eu vi no momento da porfia Não foi briga ou sinal de ação grosseira Não passou de uma simples brincadeira Que acontece nos shows de cantoria Não passou de uma simples brincadeira Que acontece nos shows de cantoria E a nossa homenagem ao ministro do Repente É isso aí gente, obrigado